Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Cristina, da Emanuel. Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês todos os modelos que a gente tem no modelo trapézio, tá? Do vestido trapézio que tá sendo um lançamento. Tá sendo um sucesso, tanto o modelo com a manga morcego, quanto o modelo com a manga 3 quartos, tá? Vou tá atualizando vocês das cores disponíveis. Tá vendo aí no vídeo? Agora a gente tem no lançamento o vestido trapézio manga morcego com outras estampas, tá? Inclusive com a estampa Poá. Olha aí, que lindeza, meninas! Esse modelo você consegue tá usando ele com bota, com sandália, com escarpão. Esse decote V valoriza todos os tipos de corpos, todos os tipos de formatos. Olha aí, as estampas que nós temos disponíveis. Vai dando uma olhada nas cores. Porque depois vocês entram em contato comigo com os vídeos passados e a gente não tem mais aquela cor, tá? Tô atualizando vocês das cores que nós temos disponíveis do vestido trapézio. Esse com a manga mais curta é o modelo com a manga morcego, tá bom? Tem esse elastex na cintura, que consegue dar uma... Apertar um pouquinho assim a barriga, não chega a apertar muito, mas consegue comprimir um pouco. Olha aí. Disponível. Qual que é esse tecido do vestido trapézio? Vocês sempre me perguntam qual é esse tecido. Esse tecido é o viscolaícara, tá meninas? E nós temos também no plus size, tá bom? Olha aí. O modelo plus size. Coloquei aqui o modelo plus size pra vocês darem uma olhadinha também, porque também tá disponível, tá? Vou deixar na descrição do vídeo o link do WhatsApp e o link do Instagram, tá bom? Pra vocês darem uma olhada. Cores novas do modelo trapézio. Pra vocês já saberem aí as cores que nós temos disponíveis. Tem poá, tem floral, geométrico. Aquele da primeira leva, geométrico, preto e bege, ainda tá disponível, tá bom? Olha só. Lembrando que o envio da Emanuel é pra todo o Brasil. Entre em contato. Gostou do modelo trapézio? Entre em contato no link da descrição do vídeo, pra gente falar o valor pra vocês, tá bom? Aqui no YouTube a gente não fala valores, tá? Olha só que lindeza, meninas. O vestido trapézio é o nosso carro-chefe aqui, né, Emanuel? Você consegue usar ele tanto no verão quanto no inverno. Lembra que eu falei pra vocês? Olha ele aí. Que lindo. Você consegue usar com bota? Fica lindo, né? Caprichem nos acessórios. Esse tá disponível agora. A gente fez a reposição desse modelo azul. A gente tem ele no preto e no azul, tá? Mas quem quiser no azul tem que correr porque acaba muito rapidinho. Gostou dos modelos? Gostou das cores? Printa a foto pra ficar mais fácil pra gente passar pra vocês o valor. Não sabe pintar a foto? Pede pra alguém aí. Alguém que tá aí do ladinho pra pintar a foto pra você e pra mandar pra nós. Não esquece de deixar o seu joinha pra fortalecer o canal. Nosso canal tá crescendo. E olha aí. Modelos trapézio. Vestido trapézio. Lindo, né? Essa manga 3 quartos valoriza demais o modelo. É lindo, né, meninas? Olha essa nova estampa que tá chegando aí. Linda essa cor, né? Lindo, né? Nosso envio é pra todo o Brasil e todas vocês que entram em contato pelo WhatsApp, nós cadastramos o seu número e você consegue ver todos os nossos lançamentos no nosso status. Entre em contato no link que vai ficar aqui na bio, tá bom, meninas? Mais uma estampa lançamento. Você que tá aí afastada dos grandes centros, a gente envia pra você também, tá? Lembrando que ele veste até o tamanho 48, mas a gente tem também os plus size. Olha só que cor mais linda, meninas. Deixa o seu like, não esquece, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.